FUSILARIA A peleja travara-se à ilharga e foi reinidíssima. A breve trecho, os três batalhões da vanguarda viram-se impotentes para suportarem. Das choupanas atestadas de lutadores, de todas as trincheiras dispersas pelos serros, partiam convergentes fuzilarias seguras, dizimando-os. Uma companhia do trigésimo nono, logo no começo da ação, fora literalmente esmagada, batendo um daqueles redutos selvagens. Vingara improvisamente o outeiro e, no topo, estacara a borda de um fosso largo, ao tempo que, do casebre por este envolvido, partiam dentre as rachas das paredes, batendo-a em cheio e a queima-roupa, descargas furiosas. Perdeu logo o comandante, perdendo, imediatamente depois, sucessivamente, dois subalternos que o substituíam, conquistando, afinal, a posição, depois de grandemente rara e feita as ordens de um sargento. Diante desta resistência imprevista, aquela brigada única, inapta para abranger a área extensíssima do combate, foi reforçada pelas duas outras. Sucessivamente, os batalhões, décimo segundo, trigésimo primeiro, trigésimo quinto e quadragésimo, enviados em reforço, avançaram. Eram mais de mil baionetas, quase toda a coluna empenhadas no conflito. Os jagunços então recuaram, e recuando lentamente, de colina em colina, desalojados de um ponto para surgirem em outro, obrigando os antagonistas a um contínuo descer e subir de ladeiras, parecia desejarem arrebatá-los até ao arraial, exaustos e torturados de tiroteios. Volviam a tática invariável. O campo do combate começou a fugir debaixo dos pés aos assaltantes. As cargas de baionetas não tiveram então o brilho das de Cocorobó. Amolentava-as a retratilidade daquele recuo. Arrojados contra os cerros, os pelotões alcançavam os altos sem toparem mais um só adversário. Batidos logo na posição interjacente, enfiada pelos tiros partidos das eminências interpostas, desciam-na em grupos precipitadamente, buscando os ângulos mortos das baixadas, para reproduzirem mais longe a mesma escalada exaustiva e a mesma exposição perigosa às balas. Começaram a perder, além de grande número de praças, oficiais altamente graduados. O comandante do 12º, Tenente-Coronel Tristão Sucupira, tombara moribundo quando seguia em esforço à vanguarda. O do 33º, Tenente-Coronel Virgílio Napoleão Ramos, fora também retirado, ferido da ação, assim como o capitão Joaquim de Aguiar, fiscal do mesmo corpo. E outros, e muitos outros, se sacrificaram neste mortífero combate de Macambira, nome do sítio adjacente, porque, impropriando o terreno quaisquer combinações táticas capazes de balancearem as negaças vertiginosas do inimigo, todas as garantias de sucesso se resumiam na coragem pessoal. Alguns oficiais, como o capitão ajudante do 32º, com mais de um ferimento sério, se obstinavam no recontro, surdos à intimativa dos próprios comandantes, determinando-lhes a retirada das linhas de fogo. Estas desatavam-se por três quilômetros, deflagravam pelos outeiros, crepitavam ressoantes nas baixadas e rolavam para canudos. À noite, fê-las parar. A expedição estava a um quarto de Légua do Arraial. Viam-se fronteiras e altas longe, branqueando no empardecer do crepúsculo as torres da Igreja Nova. Estava, enfim, atingido o termo da marcha por Jeremoabo. A segunda coluna, porém, pagara-o duramente. Tiveram, neste dia, 148 homens fora de combate, entre os quais 40 mortos, seis oficiais mortos e oito feridos. Somadas às perdas anteriores, perfaziam 327 baixas, que tanto custaram a travessia de menos de três léguas de Cocorobó até aquele lugar. Mas tudo delatava sucesso compensador. Realizara-se pontualmente o itinerário pré-estabelecido, minutos depois de acampadas, as tropas do general Savage ouviram, no flanco esquerdo, estrugindo o silêncio das noites sertanejas e reboando longamente pelos contrafortes da favela, o canhoneio aquela hora aberto pela vanguarda da primeira coluna. Bombardeio. No dia 28, tendo avançado cedo e tomado posição em pequeno platô, distante dois quilômetros do arraial, começou por sua vez a bombardeá-lo, enquanto os dois batalhões da brigada Carlos Teles se avantajavam mais para a frente ainda, em reconhecimento rápido. Um piquete de cavalaria, dirigido por um valente destinado a uma morte heróica, o Alferes Vanderlei, explorou o terreno pelo flanco esquerdo até a favela, onde aquela hora, oito da manhã, recrudescera intenso o canhoneio. do que o 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 que o